Eu sei que tu já não voltas Mas por favor espera por mim A vida deu tantas voltas Para no final ficar sem ti Por dentro sinto um vazio Por fora tento não mostrar Dá-me só forças para caminhar Não vou esquecer a tua voz Nem os momentos partilhados por nós dois Se estás aí, dá-me um sinal Para ter fé e acreditar Que um dia nos voltamos a encontrar Sei que tinhas tantos sonhos Que ficaram por aqui Mas antes de eu fechar os olhos Os que eu puder farei por ti Mesmo estando tão perdido Mas eu sei que tu me vais guiar Dá-me só forças para caminhar Não vou esquecer A tua voz Nem os momentos partilhados por nós dois Se estás aí Dá-me um sinal Para ter fé e acreditar Que um dia nos voltamos a encontrar Ensina-me a seguir A viver, não desistir Até o meu tempo acabar E quando olhar para o céu Para falarmos tu e eu Dá-me forças para lutar Não vou esquecer Não vou esquecer A tua voz Nem os momentos partilhados por nós dois Se estás aí Dá-me um sinal Para ter fé e acreditar Mas por que c gêse Que vem Como assim Que vem Que vem Que vem Que vem Legenda Adriana Zanotto